Antes de construir o pedágio, por que a concessionária não estabeleceu o mínimo de acessibilidade para moradores de um bairro lá da cidade de Marília? Uma passarela, né? Ó, vamos colocar o contrato aqui, vocês vão tuxar no pedágio do povo, tudo. Mas antes, engana esses trouxas, coloca uma passarela, aí a gente inaugura, faz nem isso, rapaz, pensaram. Põe pra rodar. A Urita mora no Jardim Primavera, na zona norte de Marília, e precisa atravessar a rodovia todos os dias para trabalhar em uma fábrica, que fica do outro lado da pista. Medo, medo, eu não tenho não, mas só que eu tenho bem cuidado antes que aconteça alguma coisa, né? É difícil, né? É difícil, quando está bem movimentado, é difícil. Pelo movimento de pedestres e ciclistas no local, dá para perceber que muita gente se arrisca na travessia. Placas de sinalização alertam os motoristas sobre a passagem de pedestres no trecho, mas só isso não é suficiente. Sidney afirma que quem mora em alguns bairros da região precisa atravessar a pista várias vezes por dia para ir ao mercado, à padaria ou pagar contas, por exemplo. E como não há outra alternativa, o jeito é se arriscar em meio aos veículos. Vamos de cá, para lá e para cá. Está meio ruimzão, mesmo. Esperar quase 20 minutos. Você dependendo do horário fica um tempão aqui esperando para conseguir atravessar? É, fica um tempão. E não tem outro jeito, né? Não tem outra alternativa? Não tem outro jeito. Se passa de cá, vem o carro de lá. Não tem outro jeito. Todo dia tem que ficar ao menos uns 20, meia hora esperando o carro passar. Se não, para passar o carro, pega a gente. É de sacrifício. Não é de hoje que os moradores da região cobram a instalação de uma passarela. A obra que está prevista no contrato de concessão da rodovia pode ajudar a reduzir o número de atropelamentos na região. Só este ano, até agora, seis pessoas foram atropeladas no trecho. Por sorte, nenhuma morreu. O investimento necessário nós não vemos. O retorno desse valor de multas arrecadado nós não vemos em prol da própria estrutura da cidade. São dois bairros muito populosos. Há uma travessia constante de pedestres, porque de um lado as indústrias, de outro lado a população onde ela reside. E certamente esquecido. Em nota, a concessionária que administra a rodovia afirma que já fez um mapeamento para identificar os pontos para a instalação de passarelas no trecho urbano da rodovia Dona Leonor Mendes de Barros. E o resultado desse estudo já foi apresentado à Agência Reguladora do Transporte no Estado. Já a Artesp disse que os projetos estão em fase de aprovação e a previsão de implantação é para o segundo semestre desse ano. O assunto também preocupa o Ministério Público. Diante da demora para o início das obras de construção de passarelas do trecho urbano da rodovia, o promotor de justiça de defesa do consumidor na cidade pediu explicações à Artesp e já prepara, inclusive, uma ação civil pública. Não precisa ser técnico. Só precisa ter bom senso. Onde tem bairros e onde corta bairro estradas, é óbvio. É salto aos olhos de qualquer pessoa que precisa ter passarela. Enquanto o projeto não sai do papel, a Polícia Militar Rodoviária orienta os pedestres para tentar evitar acidentes, como em trechos como este, na Zona Norte. Primeiro a gente tem que entender que rodovia é um trânsito diferente do trânsito urbano. É um trânsito mais veloz, onde os veículos, por sua vez, mesmo dentro do limite de velocidade, já estão em uma velocidade de 80 km por hora. Então é um veículo rápido. Se você for atravessar em uma rodovia onde não há passarela, você tem que atravessar de forma de linha reta, para que seu percurso for o menor possível. Mas não são só os pedestres que precisam ficar atentos. Os motoristas também devem adotar uma postura defensiva ao volante ao trafegarem em trechos onde não há passarelas. Como a maioria das pessoas que trafegam naquele local são pessoas que trafegam normalmente ali, que é um trânsito que sai da cidade e utiliza a rodovia como avenida, para que ele tenha mais atenção. Entenda que aquele local tem que ser diminuído a velocidade, para que assim diminua os riscos de atropelamento, porque naquele local existem pedestres, existem ciclistas, existem motocicletas. Todos esses entes que participam do trânsito geram um risco maior.